olá pessoal aqui o lps gamer mil grau para mais um vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar do mega sem limite e sem espera vocês vão precisar deste programinha mega download é depois que vocês baixarem e instalarem esse programa vocês veem aqui em opções configurações aqui embaixo em geral vocês vão ter a opção que em caso de erro baixar cada arquivo cada aí vocês põe um minuto limitar a velocidade se vocês quiserem limitar a velocidade é porque ele puxa toda a internet toda né se tiver mais gente usando vai prejudicar né as pessoas é você clicar em limitar a velocidade por aqui entendeu 500 kb 600 mil né quando vocês é quanto que é ideia pra pô né vocês vejam aí né quanto que a sua internet né e coloque e essas outras opções aqui vocês mexam em nada deixa contar e aí você depois depois de modificar isso aqui em geral vocês cliquem em salvar né e ok a e aqui em cima é vocês mudem a pasta de destino clique em carregar é aí escolher uma pasta de destino coloque em downloads e ok aí pronto depois que vocês é ajustarem as configurações vocês busquei o o link né do arquivo que vocês querem baixar depois que vocês é apertar em ctrl c o arquivo vai vir pra cá e vai começar a baixar né é de uns tempos pra cá é o mega vem aparecer que ele baixa só alguns arquivo 5 arquivo depois para de baixar aí nesse caso vocês vão precisar de outro programa que é o que sai fome com ele que vocês conectem que aí eles vão mudar mudar o seu ip que esse programa vai mudar seu ip aí vocês vêm aqui no mega download né vocês parem download e antes de conectar vocês parem download aí depois vocês cliquem iniciar depois de conectar depois de conectar o iphone que aí vai começar a baixar aqui ó mas isso vocês só façam se ele parar de baixar aí depois vocês vem aqui desconecta o iphone depois de conectar depois de um tempo aí vai começar a baixar mas vocês só usem o iphone se parar de baixar entendeu galera é isso aí o link desses dois problemas vai estar na descrição desse vídeo se gostaram do vídeo deixe seu like se inscreva falou